Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Larky, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa série aqui de Goi Medível, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, neste momento, tá, eu estou fazendo algumas obras aqui, eu vou aumentar isso aqui, eu vou aumentar pra mais um quarto, infelizmente eu tive que fazer parede dupla aqui, porque senão iria dar diferença no telhado, tá, se eu fizesse o telhado duplo aqui, esse telhadozinho aqui, galera, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, ele dá diferença na altura, então, como meu amigo Fábio Siqueira chamou a atenção aqui, meus olhos sangraram e daí eu resolvi fazer dessa forma aqui. Mas isso aqui é o quarto do Jônatas, tá, nós renomeamos nosso novo colono, ele vai dormir nesse lugar aqui, pelo menos assim nós esperamos, certo? Então, beleza, galera. Eu mandei caça, aconteceu, não sei se ela já aconteceu, espero que sim, na verdade não, né, porque o cara tá ali ainda. Uma das coisas que nós esquecemos de fazer foi equipar o Frederico, o que você tá fazendo? Preparando comida? Não, meu querido, vamos fazer o seguinte, pega isso aqui, equipa o arco aqui, equipa o arco aqui que daí você vai conseguir, eu acho que era o Frederico mesmo que tava caçando, não era? Eu acho que era, tem uma lança de madeira aqui, você não está equipada com nada, eu acho, pega isso aqui então, pronto, beleza. Aqui tinha uma armadura, acho que já apodreceu. Tá, o Jonas tá trabalhando ali, tranquilo, alguém tem que vir construir, por favor. Quem era meu construtor? Eu esqueci de olhar isso. Meu principal construtor é a Tigres, não, tá de boa. A Tigres tá sussa, tá construindo pra lá e pra cá. Nós vamos ampliar isso aqui também, galera. Tá, isso aqui vai ficar lindo, maravilhoso. Ah, deixa eu fazer isso e vamos colocar um pilarzinho aqui, né, galera, porque se não o negócio desaba. Se não o negócio desaba, tá. Pilarzinho ali, tranquilo, ok? Assim nós vamos conseguir colocar... Espera. Sério que não? What? Sério? Why? Como assim? Pronto, ok. E aqui eu vou querer uma portinha aqui no meio. Pronto, beleza. Maravilhoso. Isso aqui tá bem bonito, né, galera? Tá bem legal, ficou legal. E por que eu fiz isso aqui, galera? Porque eu quero colocar locais de trabalho aqui dentro, tá? Eu quero colocar vários locais de trabalho aqui dentro. Com exceção, cara, a lareira eu não queria colocar ali não, pra ser muito sincero. A gente vai ter que repensar ela aí depois. Por enquanto eu não tenho a quantidade de livros suficientes aqui pra gente fazer mais coisas. Falando em livros, deixa eu ver como é que tá aqui. Provavelmente isso aqui tá lotado, né, galera? Isso aqui pra ser construído. Eu tenho livros aqui, não tenho? Tem, tem. Crônica de livros, deterioração em 13. A causa é o tipo do solo, exatamente, né? A gente tá fazendo ali. Faltou madeira. Mas eu tenho... Eu tenho ordens pra que madeira seja cortada aqui. Vamos cortar mais aqui. Mais aqui por garantia. Ok. O pilato tá torto? Oh, God, tá torto mesmo. Deus do céu. Quem fez isso aqui? Quem fez essa atrocidade? Pronto. Ufa. Ai, ai. Tá bom. Deu certo no final. Espero. O primeiro andar? Ah, não. Primeiro andar aqui. Ok, ok, ok. Agora deu certo. A gente poderia passar a lareira pra cá, né? Acho que ficaria da hora. Eventualmente a gente faz isso. Se as coisas acontecerem, eu preciso de madeira. Eu adoraria que a nossa caça acontecesse. Cadê ela? Ah, talvez tenha acontecido. Não, não aconteceu, não. Não aconteceu sim. Ah, não. O que? Graveto. Cara, pelo menos eu não tô vendo mais a lebre, né? Alguma coisa aconteceu. Talvez nosso amigo tenha feito a caça com sucesso. Deixa eu colocar. O que é isso? É um lobo? Não. O lobo não é uma boa caçar, não, né? Tem uma lebre aqui em cima, mas eu duvido que a gente consiga chegar lá. E tem esses bichos aqui. Tá bom. Tem um aqui do lado. Vamos caçar ele. Vamos ficar de olho se o Frederico vai caçar ele mesmo. Frederico, eu vou te acompanhar agora, meu amigo. Ah, falando... Uou! Olha a coisa acontecendo aqui, galera. Olha que maravilha. Ah, beleza. Vamos descer aqui. Assim que eu conseguir, né? Por que raio de motivo eu não consigo? Tá, isso aqui não me ajuda, eu acho. Um segundo, galera. Ok, galera. Voltei e nosso projeto de escavação tá pronto ali. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Assim que eu conseguir clicar. Pronto. Ok. Ficou... Baixo demais. Perfeito. O que que acontece, galera? Isso aqui é o final da escada e tem um espaçozinho e daí nós escavamos ainda mais. Por quê? Porque aqui vai ter que ter outra escada, tá? Então, outra escada aqui. Isso aqui é onde nós vamos colocar nosso primeiro pilar. E aqui eu vou fazer um depósito gigantesco aqui pra comida, tá, galera? Essa é a nossa ideia, tá? De acordo com o tutorial do jogo, o melhor jeito de se armazenar comida é debaixo do solo. É o jeito que ela vai aguentar por mais tempo, tá, galera? Nesse momento a gente tá sem madeira. Eu já coloquei algumas coisas aqui de madeira pra serem cortadas. Tem esses cêndros aqui que seria interessante caçar. Inclusive, vamos acompanhar o Frederico, tá? A gente ia acompanhar ele. É, o Frederico aparentemente não tá caçando. A tigres veio dormir aqui no tempo, né? Minha vida é essa. Oh, não! O Gokumelo se decompôs! Deixa eu ver isso aqui. Cinco dias. Cinco dias. Temperatura aqui tá atrapalhada. Isso aqui. Três dias, tá bom. Um ensopado, dois dias. Não tem problema. A gente não precisa guardar muitos ensopados. Eventualmente, galera, eu vou mover essa... Eu vou mover essa fogueira aqui pra cima. Acho que vai ficar da hora, tá? E seria interessante também, meio que colocar algumas coisas de batalha aqui de repente. Eu não sei. Ou aqui em cima. Será que eu encher um 100? Talvez aqui em cima colocar uns negócios de batalha e deixar eles atacando pra baixo. Seria da hora. Mas seria um início, né? Não que a gente vai manter assim, mas seria um início. Eventualmente, a minha ideia é que isso aqui vire, de fato, uma espécie de forte ou alguma coisa assim, galera. Acho que ficaria mais legal, tá? Por enquanto, vamos assim que tá ok. Uma das coisas que eu acabei não construindo... Cadê? Não é mesa de açougue. Não, defumado tá aqui. Tá acontecendo? Aguardando o trabalhador. Eu tenho carne aqui? Eu tenho carne. Ô, God, eu tenho carne crua. Yes! Aguardando o trabalhador. Quem trabalha aqui na defumação, hein? Deixa eu ver isso aqui, galera. Defumação, será que seria culinária? Jogueira, lareia, defumados. É, exatamente. Então, tem duas pessoas aqui pra fazer isso. Eu espero que eles consigam fazer isso. Uma das pessoas é o Bruno, que provavelmente é o cara que vai fazer isso eventualmente. Vamos ver o que ele tá fazendo, galera. Ele está obtendo recursos. Pra quem, Bruno? Recursos pra quem? Aparentemente não é pro defumador. Aparentemente você tá fazendo cerveja, né? O cara ali tá correndo. O Frederico tá correndo atrás. E assim a vida tá acontecendo. Isso aqui tá aqui em fora. Eu não gosto dessa ideia. Cara, eu preciso de madeira. Eu preciso desesperadamente de madeira. Eu já cortei toda a madeira? Não. Tem madeira aqui no fundo. Tem algumas pilhas de madeira ali. Então, eventualmente, o nosso consultor vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Vamos acompanhar a tigres. É, ela tá pegando, né? Ela pega a madeira aqui. Infelizmente, ninguém carregou pra dentro. Então, a construção tá um pouco mais demorada. Mas isso aqui tá quase pronto. Que é ótimo. O quê? Sopada poderia ser... Oh, não! Alguém tira esse sopado por aqui, por favor. Ninguém minerou, aparentemente. Só pra lembrar. Quem é o nosso minerador mesmo? É o Bruno. E o Bruno tá ocupado caçando. Não, ele tá ocupado exatamente com a culinária. Oh, God! Ele tá ocupado exatamente com a culinária. Porque, como eu estou caçando, eu tenho muita coisa pra caçar, o açougue, ele fica pronto. Tá, Bruno, é o seguinte. É o seguinte, meu querido. Como medida aqui, tá? O que eu quero que você faça? Mineração é a sua especialidade, agora. Eu realmente preciso que você faça aquilo ali. Porque, senão, nossas coisas vão apodrecer. E eu não tô afim, tá? Assim, eu não sei se aquilo ali parece uma boa coisa. Tem barro ali, ok. Barro é bom, porque a gente faz tijolo. Uau! Já tenho 100 tijolos armazenados. Uau! Uau! Tá bom! Eu consigo fazer algumas paredes de tijolos aqui? Seria da hora, galera. A gente fazer uma... Será que a gente deveria fortificar ao redor aqui de tijolos? Seria bem da hora. Seria bem da hora. A gente fechar essa entrada aqui com paredes de tijolos. Não sei. Vamos pensar. Depois eu vou pensar direitinho como que a gente vai estruturar isso aqui, tá, galera? A Tigris é a única construtora que tá ativa. Então, realmente, ela tá tendo dificuldade em terminar todos os nossos projetos ali. E fora... É, toda a madeira tá cortada. Então, eu não vou me preocupar mais em cortar essas coisas. Deixa eu cancelar isso aqui pra ninguém ficar tentando ir lá. Isso aqui é o quê? Machadinha. 3.56 de DPS. Você tá usando um porrete, certo? Eu acho que seu porrete não é tão bom quanto aquela machadinha, certo? 1.24. Tá bom. A gente vai trocar, tá? Nem tinha visto isso aqui, galera. Deixa a galera acordar aqui e daí eu vou pegar pro Bruno e pedir pra ele pegar o machado, né? Será que as armas ajudam na colheita? Será que isso acontece? A distância máxima de vão livre da viga é de 10 blocos. Ok. Equipe isso aqui, por favor, Bruno. Eu acho que a gente não ultrapassou isso não, certo? Aqui eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, não ultrapassou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, dá até pra adicionar mais um aqui, então. Vou adicionar aqui. E outra aqui. Pronto, ok. Vou até adicionar ali, por garantia. Aí a gente coloca a viga. A gente coloca o suporte, né? Não vou colocar exatamente uma viga ali, vou colocar suporte. Se realmente são padrão, mas as armas não interferem no trabalho. Ah, que pena. Seria da hora se começasse a interferir. Talvez seja uma sugestão que eu dê pro pessoal do Green Medieval. Acho que faria sentido. O Bruno tá fazendo o trabalho dele aqui. Escavando. Tá, agora complicou, né? Porque como é que eu vou descer lá? Pra colocar uma escada. Como que eu vou descer aqui pra colocar uma escada? Certo? Agora, complicou. Tenho a mínima ideia. Não tem uma escada diferente aqui que dá pra descer ali, não? Isso aqui não é atingível agora. Oh, no. O Aka é um péssimo minerador, né? Definitivamente eu não tenho habilidades anãs aqui. Vou ter que repensar a vida ali, galera. Eu realmente vou ter que repensar a vida ali. Deixa eu voltar... Deixa eu voltar... É verdade que ele cavou dois pra frente, né? Ele cavou dois pra frente. É, vamos tentar. Não tem porquê não tentar. Provavelmente se não der certo eu vou ficar com um vão aqui, mas tudo bem. A gente tenta fazer isso. Pronto. Tomara que a escada colada dê certo. Alguém minera ali, por favor. Mais um? Adger. Como é que você é, cara? Eu não queria pegar mais ninguém agora, pra ser muito sincero. Maneio de animais. Maneio de animais é interessante. E tem mineração também. Possível ataque nos próximos dias. Vai ser bandidos, ferales da floresta. Menos que vocês são os bandidos. Galera, eu vou deixar vocês escolherem essa. A gente quer mais uma pessoa ou não? Ok, galera. Vamos ajudar nosso amiguinho, tá? Vou ajudar nosso amiguinho. Vou renomear ele aqui. Rapidinho. Deixa eu pegar um nome aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Então, o Vitor, ele basicamente vai transportar coisas pra gente, tá? É o que eu quero que ele faça primordialmente. Depois disso, ele pode minerar ou confeccionar. Isso tá tranquilo pra gente, tá, galera? Basicamente, esses vão ser os rolls dele. Os demais rolls são só pra enchimento. Deixa eu fazer um lugarzinho aqui pra ele ficar. Afinal de contas, nossos carinhas... Pera, o que eu fiz? What? Não. Oh, God. Eu juro que, de vez em quando, eu sei... O que eu fiz, galera? O que é que tá estranho? Não, tá correto. Ok. Por um segundo eu achei que eu tinha feito caquinha aqui, mas tá corretíssimo. Perfeito. Agora, eu quero colocar nosso telhado. Perfeito. Ok. Só vai. Beleza. Um, dois, três, um. Maravilhoso. Ah, e além disso, aqui dentro nós precisamos de um lugar pro cara ficar, né? Pra ele dormir, pelo menos. Mas aí. Pronto. Tinha construção aqui. Eu realmente gosto desse lugar aqui. E, eventualmente, nós vamos passar as coisas que nós temos que passar ali pra dentro. Por enquanto, a gente ainda não fez isso. Ah, mineração. Deu certo? Não. Porque ninguém veio minerar ainda. Oh, galera. Não tinha mineradora, hein? Assim, só pra saber. O que é isso? Couro e pilha. Pilha de couro. Olha o lado. Tá virando uma bagunça infinita. Eu tenho carne defumada? Tá acontecendo, né? Tem um pouquinho de carne assada aqui. Legal. Legal. Quanto tempo que fica? 26 dias. Uau. Cara, assa toda a carne aí do universo. Assa pra sempre. Só assa. Só assa que vai dar bom. Na pesquisa aqui, eu não liberei mais nada ainda. O segundo nível de culinária, nós não estamos aproveitando. Aqui falta barra de ferro. Ah, eu não tenho ferro ainda. É verdade. E o pior é que eu nem olhei onde tem ferro aqui, galera. Depois, entre esse episódio e o próximo, a gente precisa achar um pouquinho de ferro aqui. Isso aqui. Isso aqui é sal. Não é o que eu quero. Será que tem ferro por aqui, né? Eu não tenho certeza. Eu fui pra um lugar nada a ver. O que é isso aqui? Isso aqui é ferro? Alcário. Eu sinceramente não sei se aqui tem ferro, galera. Isso aqui é barro, certo? Não. Solo rochoso. Calcário. Rocha. Sei lá. Eu não vi. Eu não vi, não. Coloca gente que tá livre pra minerar. Então, na real, eu já citei. Tem um cara aqui que deveria estar minerando. Ah, você não tá minerando. Oh, God. Pera aí. Bruno, vai de novo. Esquece o que você tava fazendo e vai minerar, meu querido. O cara foi lá dar uma rezada primeiro, né? O que que rolou? Inimigos ao caminho. Oh, não! Em cinco horas. Tá bom. Cinco horas a gente dá um jeito nisso aí. Falando em dar um jeito nisso aí, onde tá nosso bastão? Já foi estourado, né? Já era. Nós temos bastante comida aqui. Por enquanto tá tranquilo. Quem é isso? Vegetais. Vegetais. No tabarro deveria ser tirado daqui, né? Alguém, pelo amor de Deus, faça isso. Aparentemente, a mineração aconteceu aqui. Tá vendo, galera? Aparentemente aconteceu. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar a escada lá do jeito que a gente pretendia. Pera. Pronto. Não vai dar. Oh, no! Tá, isso é ruim, né? Porque eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui pra coisa funcionar. Na verdade, eu já sei o que fazer. Não queria fazer, mas tudo bem. É a vida. Vou ter que tirar esse da frente também. Tá bom, gente. Galera, eu vou encerrar. Deixa eu pensar como que a gente vai fazer isso aqui. Eu realmente não queria tirar o da frente. Aquele abraço do ar que espero vê-los em breve. E até mais. Tchau, tchau.